fala galera do tubi beleza reggae na área trazendo mais um vídeo pra vocês diz Karen estamos aí no meio do mapa e a gente vai ter um rio lá embaixo tem vários lugares para explorar mas a gente vai diretamente à frente vendo o nosso objetivo tá que é aquele lugarzinho ali tem um bichinho correndo aqui mas deixa ele pode ir bichinho pode ir que não tem um dia de sorte hoje hoje eu não tô afim de lutar muito não tô afim de chegar naquele lugar ali mas opa tem um urso aqui peraí sai fora maluco sai fora eu falei que eu não tava afim de lutar aparecendo nada assim como é que eu chego naquele lugar ali e esse problema né não saber como é que vai chegar no lugar não sei se não tem dar a volta aqui será que dá a volta ai velho foi um problema sério não sabia como é que vai chegar nos coisas né mas deve ser aqui ó deve ser aqui deixa eu ver aqui não dá tá eu vou ter que circular essa montanha toda isso mesmo deixa eu ver se não dá por aqui é vou ficar circulando esse negócio tem que encontrar uma saída né saída não uma entrada né ah ó tô chegando perto tá acho que eu vi pelo lado errado né só acho deixa eu ver é é pro outro lado agora sim vai ter uns caras para matar aqui conforme zorth claro né os bandidos estão demorando um pouquinho para acordar né estão meio dormindo parece vocês não são de nada vocês não são de nada pra mim ó duas flechas que eu não quero para ficar aí ô maluco esse cara aqui deixa eu ver nada os caras são fortes pra caramba e não tem uma porcaria de um item né tome é um pillager opa peraí isso aqui virou minecraft agora pillager sério pillager esse era o nome do bicho do formzor pillager então tá né tem um ovo de galinha por que que tem um ovo de galinha aqui como assim velho o que que tá acontecendo light armor eu não quero tá eu acho que eu peguei o que que é isso aqui parece que eu tava voando olha isso acho que esse jogo ó vocês viram que deu uma uma bagulho louco ali acho que esse jogo tá meio bugado não parece não nossa olha isso aqui caraca viu hein vários itensinho eu acho que tivesse um baú aqui fora não tem nenhum baú aqui pobreza velho vocês não tem um baú aqui do lado de fora esses bandos de vagabundo então tá vamos entrar no lugar aqui e vamos lá batalhar com os malucos agora sim a gente tá progredindo 40 termos no lugar aqui tem nada mais nada menos que uma armadilha isso aqui é interessante ó tô ligado tô ligado tão pensando o que tá começando a aparecer uns itens interessantes né mais uma armadilha aqui no chão ah vocês estão aí pode vir vem esses pillagers aí tão nossa a flecha voando lá da casa do caramba caraca os caras não podem ter uma flecha velho e aí alguém me bateu aí qual é que foi ouch peraí tio pera cara qual é que foi deixa eu vir aqui pegar os negócio caraca os malucos não podem ter uma flecha velho ah é sério que tinha um esqueletinho não tinha nada no esqueletinho que pobreza mano tomei várias flechas pra nada como é que os caras me acertam eu tô correndo tá aqui não tem nada aqui tinha uma armadilha se eles viessem pra cá e ativassem aparentemente eles não foram muito esperto eita isso aqui isso aqui é uma armadilha nossa que tá cheio de armadilha isso aqui com calma com tranquilidade tá deixa eu vir aqui no meio ó ah tava dormindo né tem problema não pode voltar a dormir peguei a chave do negócio tem um corpo ali atrás eu nem tinha ouvido tinha um corpo ali mas peguei uns dinheirinhos aí tá acabou acabou né o que temos aqui é o que ah a pena de agra tá esse menino Arthur não vou pegar John Barry isso aqui não vou querer não ah isso aqui tinha uma carta dos formos do War alguém escreveu alguma coisa aí tá beleza não tem problema não tem a chave também peguei a chave duas vezes tomando cuidado das armadilhas com calma com tranquilidade beleza passei opa tem uma espada afincada aqui dragon guard katana tá peguei outra armadilha 300 mil armadilha tomando cuidado aqui vai ter uns caras vão matar que aqui é a ponte o que é? vocês me encontraram? não acho que fui eu que encontrei vocês nossa eita porra que merda é essa maluco mas tá pensando o que ô diabo o caracol me matou velho como assim com essa bosta de espada que isso jogo tá me trollando né esse jogo é mó trollagem velho opa poção de invisibilidade como é que faz não é esses itens que foi a poção de invisibilidade só lamento mas não é não deixa eu botar cadê ué não fiquei com nenhuma flecha do Swarmsurf tá bom tá eu já tinha olhado o corpo daquela mulher ali né tá bom beleza consegui sair agora eu vou sair do outro lado e a minha vida tá um caco porque tinha um cara ferrado ali que me deixou de porrada não dá pra entender porque que isso aconteceu mas olha aqui nossa olha isso caraca velho tá vamos lá Deepwood vale esse lugar aqui é bem grandinho tá é uma área aberta por incrível que pareça é uma área aberta dentro da montanha tá galera não tem como chegar não ser atravessando essa passagem aqui então é bem é bem interessante de de andar por esse local olha só olha isso dentro da montanha velho loucura total né loucura 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 agora a gente vai enfrentar mais uns Forms of Warf mais um batalhão de Forms of Warf né vai ter um monte que vão matar eu fui na manha que eu quero pegar vários itens no caminho né vamos seguir o final do rio que eu sei que tem uns itens que vão ganhar aqui tem um trolo da neve tem um baúzito esse lugar é bem grande tá galera então vários itens pra pegar e que nem eu falei é lotado de inimigos né vários caras pra matar daqui a pouco vai aparecer um monte tacando flecha e nossa senhora já me viram ó já voou uma flecha que eu não sei nem da onde é que veio deixa eu abrir essa porta aqui humm Glass Warhammer você viu o valor? quase quase 900 900 e poucos 900 e poucos gold já ia falar besteira eu ia falar ah não fazer poucos grana ia falar um monte de bosta ah quer atirar flecha? atira flecha aqui dentro então vem vem aqui vagabundo vem fica atirando flechinha aqui de fora né ó tem vários caras atirando flecha aqui nossa olha essa aqui velho deu uma porrada forte nem ela nem sentiu eita matei um monte de gente tô matando mais ah o foragido aqui ó furagido formsworn furager furagido nossa onde é que eu tirei isso deixa eu dar uma olhada pegar os itens já eu tô ouvindo o barulho das flechas voando mas eu vou pegar os itens nos corpo primeiro porque eu sou maluco ó tem mais um cara atirando flecha ali só um ah o pillager tá aí os villager estão aonde maluco tá bom mais um cara morto interessante muitos itenzinhos vão ter aqui tá como eu falei antes muitos e muitos e muitos itens olha só vários bagulho interessante tá deixa eu voltar um pouco porque eu acho que eu não investiguei tudo aqui deixa eu ver eu saí dali né aqui eu nem olhei aqui dentro eu olhei ah não eu olhei sim eu tava aqui dentro tá mulei sim vou ali agora tem que vir ah já sei dentro da água dentro da água eu sei que tem que vir também eu só não lembro se é desse lado aqui ou se é do outro não é aqui ó ou não é não é aqui não peraí eu tô ficando maluco a água tem isso aqui ó tem uns minérios pegar tudo né não deixar nada pra trás aqui é a entrada né aqui tem um monte de de corpo de sacrifício e nossa senhora ah aqui tem uma coisa eu posso andar debaixo da água bem tranquilo porque eu tenho encantamento né tinha um baú aqui ah aqui ó passei direto pelo negócio nem vi nunca nem vi tá beleza 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 tem mais um lugar apareceu alguém do nada e morreu perdeu a cabeça já apareceu do nada já perdeu a cabeça não tem nem um item que preste né só porcaria nossa senhora esse lugar parece um de terror né galera um monte de cabeça um monte de coisas bicho morto um lugar tenebroso velho eu hein tá deixa eu ver se aqui no cantinho tem uma coisa não investigar tudo no cantinho né galera é bom investigar tudo né ali provavelmente não tem nada vamos seguir por aqui ó ok quer falar alguma coisa o que que foi a desculpa não deu não deu pra te ouvir não tu ficou sem a cabeça de terminar de responder maluco tá pensando o que acho que é fácil assim me matar cheio das cabaninhas mas baú que é bom nada né não tem um baú nesse lugar poxa vida não fala ainda galera que os caras são muito pobres velho quer dizer eu disse que tinha várias coisas nesse lugar mas né até agora deveria ter muito mais coisa né olha aqui esse baú que eu peguei antes né cadê os itens bom já peguei alguns né mas falta muita coisa ainda já tem mais um acordado aqui ó o cara coitado da linchana né esses caras não tem armadura que preste né só porcaria mano nada 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 aqui nada né não nada acabando vazia ali tem mais um mais um paradão ali ó caraca teve sorte que eu errei essa porrada ai briarhert ai ferrou ferrou ah mas o briarhert tá tá apanhando o briarhert tá matei tem mais nenhum achei que o briarhert ia ser mais difícil nem mas o que foi nossa vale mil esse negócio pena que não dá pra vender pelo preço que aparece ali né a do arber embora pegar pra vender também ali dentro tá o livro né o livro não é livro que eu vim pegar aqui que eu vim pegar aqui nem leio mais deixa eu só dar uma investigada aqui que aí tem mais um lugar pra gente entrar não tem mais nada nesse lugar né não pelo visto não tem de cura que é bom eu peguei duas poções de visibilidade eu nem usei né agora que eu tava me lembrando ó a Lisbeth de Bela estátua eu tive que fazer tudo isso aqui pra pegar essa maldita desestada dessa mulher pra fazer o amaldito da missãozinha lá pra ela caraca essa mulher tem que dar muita grana velho isso aqui foi muito chato eu tive que matar meia dúzia de maluco pra chegar até aqui e pegar uma stauta uma stautazinha e achei mais um lugar mais um lugar pra explorar aqui e vou explorar esse lugar também já que eu tô aqui né vamos ver qual é que é Hagsend tem fim até no nome eita tem só uma porta grande aqui o que será que a gente vai encontrar aqui nossa olha as bruxas tem aquele bicho esquisito ali que isso tome fica parecendo nada toma morre todo mundo essas ragaven a fuga aqui vai ter essa essa maldita vai ficar desaparecendo toda hora a gente tem aqui muitas coisas tá deixa eu ver tá se eu não me engano eu tenho mais um item que eu vou pegar lá no topo quando eu sair desse lugar aqui por isso que eu tô investigando isso aqui né galera já que eu tô aqui mesmo eu já me ferrei completamente pra chegar até aqui então a gente vai até o fim aqui tem várias armadilhas posso cair na armadilha mas eu nem te dou dano não tem mais nada pra pegar nesse lugar droga como é que eu vou pegar alguma coisa tá explodindo tudo não aqui não tem nada né tá vamos vir aqui então eita tinha uma armadilha aqui também eu nem tinha visto tá esse esse barrozito aqui ó tô gostando tá começando a ficar bom isso aqui dá pra vender também beleza eita 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 que isso que isso ai tem aquela porcaria ali ó nossa véi várias armadilhas loucas bom galera vou terminar o vídeo aqui porque já já passou o nosso tempo então é isso espero que tenham gostado se gostou deixa o like se inscreve compartilha é nóis tudo junto sempre beleza valeus falou e kanigo